O Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Mateus capítulo 15, versículo 32 ao versículo 39. No final da letra bíblica vai ter o áudio de oração do padre Clebes, evangelista. E chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la. Em genjum, para que não desfaleça pelo caminhão. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grandes multidões? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, sete, e alguns, peixinhos. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram, eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Agora vai para o lado de oração do Padre Clébis Evangelista. Mas antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos a sinagogas, nos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, não preparais vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, na qual não poderão resistir nem contradizer vossos adversários. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça, e pela vossa constância que alcançareis a salvação. Palavra da salvação, glória a vossa senhora. O Evangelho de hoje vai nos tirar aquela falsa ideia de que seguir Jesus é muito fácil. Seguir o Senhor é moleza, bênçãos é graças, e a gente para de sofrer. Muito pelo contrário. Hoje o Evangelho vem dizendo que seguir Jesus exige de nós, sobretudo renúncia. Primeiramente, nós devemos ter disponibilidade, perseverança para sofrer as consequências. Quanto a palavra de Deus diz aqui que seremos perseguidos pelos nossos irmãos, parentes e amigos. E se a gente vai trazer para a atualidade, a gente vai perceber que tem muitas pessoas que já passam por isso. Pelo fato de estarem dentro da igreja, são muitas vezes questionadas. Que tentam você fazer da igreja, meu Deus do céu, que você não tem tempo para nada. Às vezes se queixam porque o marido, por exemplo, é intolerante. E muitas vezes homens que estão dentro da igreja, pelo fato da mulher não participar, também fica irada. Porque a gente tem um sargento, isso se repete na nossa atualidade. Perseguições por causa da palavra. Muitas vezes quando você vai colocar os princípios cristãos, você acaba até perdendo uma amizade. O pai precisa muitas vezes bater de frente com o filho, porque o filho quer fazer só as suas próprias vontades. Que a palavra de Deus tem muitas normas. A palavra de Deus traz muitas regras de conduta que nós devemos colocar dentro da nossa casa. Então isso se repete na atualidade dos nossos dias. Inúmeros cristãos são perseguidos por causa de Jesus Cristo. E a gente sabe que nesse mundo, até pessoas levadas à morte, meu Deus do céu, verdadeiros mártires, em pleno século XXI, nós fomos feitos. É tão fácil a gente pregar a palavra sem perseguição. E muitas vezes nós vemos pessoas que vão à igreja, é quase que como uma superstição. É só quando estão precisando, é só quando querem o milagre. E depois quando recebem, não aparecem mais. Hoje é só assim. Nós precisamos renunciar, Senhor, a nós mesmos, às nossas próprias vontades, para seguir a Tua palavra. Isso que fato é ser cristão. É se lançar, para que a vontade de Deus seja feita e carregar a cruz. Eu peço, Senhor, capacita-nos para podermos viver essa palavra. Porque nós não podemos viver uma igreja, a igreja do laicismo, a igreja onde tudo é falso. Onde tudo é liderado. O Senhor vem nos trazer regras de condutas. O Senhor vem nos mostrar que a porta é estreita. E essa palavra vem nos exigir. Eu creio, Senhor, nós podemos ser mais dentidos. Pela imposição das minhas mãos, eu concedo a bênção para isso que eu ofereço a Tua filha. E aqueles aos quais você vai compartilhar essa palavra. Para que ele possa também mergulhar no evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe nós todos hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.